A colisão na manhã desta sexta-feira foi por volta das oito horas e envolveu este veículo Gol e esta Saveiro em mais uma colisão traseira na zona sul, Avenida Tupi. Nesta vez, danos materiais de regular monta nos veículos e ferimentos leves na condutora do Gol que bateu atrás e foi socorrida pelo SAMU. Esta colisão traseira entre a Saveiro e o Gol se deu em uma situação muito comum aqui na zona sul de Pato Branco. A gente vê em toda a extensão da Avenida Tupi muitos pontos de conversão à direita ou à esquerda onde os motoristas, até por falta de opção, param exatamente sobre a pista de rolamento. Bom, esta atitude já é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Para a conversão à esquerda, por exemplo, o veículo Paraty teria que ter parado à direita quando há esta condição. E quando ela não existe, a verdade é que, por prudência, os motoristas devem evitar este tipo de manobra parando sobre a pista de rolamento. O que, além de ser proibido pela legislação de trânsito, provoca acidentes como este. Neste outro ponto, na esquina da Derivados de Cimento, convergência da Avenida Tupi com a Rua Ribeirão Preto, outro momento complicado na extensão da Avenida Tupi na zona sul. Aqui, os motoristas que vêm no sentido trevo da patrolinha centro da cidade, param com frequência no meio da pista para acessar a Ribeirão Preto. O risco de acidentes é frequente, segundo empresários e moradores do entorno. Aconteceu da gente ver ciclistas já, motociclistas, sofrer acidente aqui. Talvez uma possibilidade de uma mudança para que isso não viesse mais a acontecer. Pode machucar pessoas, podemos ter vários problemas, né? Retornando da reportagem do acidente na zona sul, outro flagrante de imprudência na Avenida Tupi. O motorista para no meio da pista para fazer uma conversão ilegal. A qualquer momento, atitudes assim provocarão novos acidentes.